A CIDADE NO BRASIL Eu tenho muito pouco poder sobre a minha criatividade. As minhas ideias, todas as coisas que eu faço, eu sinto que é um clique que alguma coisa aqui dentro faz e de repente faz todo sentido e é incrível e é mesmo isso que eu quero. Quando a minha carreira começou, eu deixei de conseguir escrever canções. Estava muito consciente que a minha mãe ia ouvir, que o meu pai ia ouvir e isso estava-me a retrair. Durante a pandemia, na verdade, acho que das primeiras canções que eu escrevi e que gosto de cantar foi o Se o Mundo Acabar. E a partir daí, parece que desbloqueei uma coisa dentro de mim e voltei a escrever como sempre escrevi, sem filtros. A CIDADE NO BRASIL Eu acho que as coisas artísticas são boas quando nos dão vários sentimentos. Eu não gosto de coisas que só exploram um sentimento. É o meu álbum e é especial por esses motivos e para mim é especial e ainda bem que ficou assim, principalmente pelas canções que são um presente, que são o Carta de Guerra e o para o Rafael e para a Maria Vitória. Os meus avós, Carta de Guerra foi um presente para eles, conta a história do amor deles. E é um videoclipe muito giro por isso, porque são eles a fazer deles próprios e é engraçado como eu até conheci mais os meus avós e como é que eles os apaixonaram. A CIDADE NO BRASIL Faz bem à alma. Aliás, as pessoas do trabalho são um bocado a nossa família. Eu tenho uma família fixe e tenho uma família de trabalho fixe e tenho muita sorte. A CIDADE NO BRASIL Em primeiro lugar, muito obrigada à MTV. Obrigada por se terem lembrado de mim, por me terem nomeado. É sempre bom ser nomeado. Ser nomeado, na verdade, é o sinónimo de tudo o que tu fizeste no ano passado foi relevante. O Diogo Pissarra tem uma coisa. Eu não conheço ninguém, mesmo da opinião do público, e não sei o que eu consigo dizer mal dele porque ele é muito fofo. Para além disso, eu gosto da música dele. Acho que, independentemente de quem ganhe, o Diogo merece ganhar, como todos os outros. Todos merecemos ganhar, todos os que estão nomeados e alguns que falta nomear. Eu adoro a música da Nanny. Gosto imenso do estilo dela, gosto imenso da forma dela cantar. É se calhar a primeira rapper, mas pop, que apareceu. E eu sou a menina do pop, portanto, ela falou ao meu coração diretamente. E está a partir tudo. Plutónio, tu não sabes? Eu amo-te. Amo a tua música. Se tu algum dia precisas, tipo, não consegues fazer um concerto, mas já não dá para cancelar. E se precisares de uma pessoa que vá lá cantar o teu concerto, eu vou lá cantar o teu concerto. Eu sei o teu concerto. Estou-te aqui a dizer que sei o teu concerto. Os Bad Bad Gang lançaram um dos melhores álbuns que saiu ano passado. Eu ouvi em loop. Acho que devia ganhar álbum do ano. Acho que, pá, tudo, todos os meus concertos eu canto Bad Bad Gang. Portanto, pá, não dá para ficar muito mais fã do que isso, não é? Eu sinto-me mais ridícula por dizer coisas parecidas como acho que até gosto de ti. Sabes, até há uma parte que pensei, se na verdade foste sempre tu, eu é que não vi. Foste sempre tu, eu é que não vi. Tchau!